Meu nome é Marcelo Brenner, eu sou CEO e fundador da Gamefic. Eu vim aqui na EducaWeek para trazer um conteúdo especial, que é a escola pública do futuro fala a linguagem dos alunos. Bom, o maior desafio das escolas hoje é ter atenção, ter o interesse dos alunos, porque muita coisa que eles gostam estão do lado de fora. Hoje eles são cercados por tecnologias como TikTok, redes sociais, jogos, e todas essas plataformas têm algo em comum, que elas utilizam de mecânicas e elementos dos jogos para manter a atenção deles. Então a gamificação é o ato de você extrair essas técnicas, esses elementos, essas mecânicas, e aplicar no seu contexto. No nosso caso, que a gente trabalhou aqui na palestra, como aplicar isso dentro da escola, para você ter o aluno interessado, engajado pela sala de aula. Então esse é o principal objetivo de ter uma escola gamificada, é ter uma escola que fala a linguagem do aluno. Tem um fato curioso sobre a Gamefic, que ela nasceu dentro da minha escola, que foi a minha primeira empresa. Eu fundei uma escola dentro do apartamento que eu morava em Belo Horizonte, sou mineiro, e nessa escola a gente ensinava às crianças tecnologia, como criar jogos, aplicativos. Mesmo sendo um assunto muito interessante, a gente percebia na nossa sala de aula, aluno com a mão no queixo, um gostando, um outro aluno desanimado, e a gente começou a questionar isso. Como que eu posso mudar? Como que minha sala de aula pode ser um lugar que o aluno queira estar presente, que ele tenha vontade de ir? E aí na minha escola a gente começou a trazer elementos dos jogos. Então o aluno que fazia as tarefas, os projetos, ele pontuava, ele trocava de level, ele acumulava moedas. Então eu implementei isso na minha escola e foi um sucesso, deu muito certo. E eu comecei a ouvir dos pais falando, olha, meu filho quer vir mais de um dia para a escola. Ele quer, meu filho, ele toma remédio para outras atividades, para o inglês, para a natação, para a escola regular, para vir aqui não precisa de medicar ele. E muda o dia dele inteiro. Então, ou seja, esse conhecimento que a gente aprendeu na nossa própria escola, a gente transformou em uma plataforma de gamificação para qualquer escola do Brasil que consiga utilizar e aproveitar esses benefícios da gamificação de uma forma prática. Então, daí isso já gamifique. E basicamente, na prática, os alunos que estudam em uma escola gamificada, eles recebem um cartão com QR Code e a escola tem um totem, um tablet. Na prática, em uma escola gamificada, os alunos recebem um cartão com QR Code, a escola ganha um totem, um tablet ou dois, que atende todos os alunos. Então o aluno, para utilizar a gamificação e usufruir da gamificação em uma escola gamificada, ele não depende de ter um celular, por exemplo, um tablet. Ele só utiliza o cartão dele e esse jogo é jogado na vida real. Então a escola se transforma em um jogo. Tudo que o aluno faz, ali dentro da sala de aula, missões em casa, com a família, ele recebe feedbacks da escola e isso deixa ele muito motivado. Então, por exemplo, numa escola atual, no modelo atual, sem ser gamificada, se um aluno faltar cinco dias seguidos, provavelmente ele vai ter uma punição, alguém vai chamar atenção e vai ligar para o pai. Uma pergunta, se esse aluno vai um mês seguido na escola, o que acontece? Nada. Nada. Então a gamificação, a gamific é uma plataforma que dá reforço positivo. Cada vez que ele vai na aula, ele recebe um feedback, ele ganha experiência, ele ganha moedas e ele toma decisões com esse recurso. E aí esse aluno passa a ficar muito mais animado com a escola. Como eu falei, a gamific nasceu dentro da minha escola. Então, isso foi em 2015, mas em 2018 para 2019, ela surgiu como uma solução para outras escolas. Atualmente, a gente atende cerca de 160 escolas e mais de 25 mil alunos pelo Brasil. Uma dica para os pais, para as famílias que estão com os filhos, que têm filhos que não estão tão engajados lá com o conteúdo, com a escola. De fato, pais e professores, a gente vive na era da crise do engajamento. É um desafio universal. Exatamente por esse cenário, a escola hoje vive uma competição injusta. Porque do lado de fora da escola, tem muita coisa atrativa que mexe com eles, com o interesse deles. Então, o movimento de gamificar a escola, de trabalhar com elementos e mecânicas do jogo na escola, tem reflexo, inclusive, para dentro de casa. Eu tenho um exemplo, uma escola pública, municipal, que utiliza a gamific. Em Areal, no Rio de Janeiro, a gente fez uma pesquisa com 180 pais e foi muito legal o resultado. Eu tive mais de 60% dos pais que comentaram que os filhos mudaram dentro de casa, que eles passaram a dar menos trabalho com tarefas. 90% dos pais perceberam que após a escola ser gamificada, os filhos, eles iam para a escola com mais vontade, com mais ânimo. Então, de fato, a escola buscar falar a linguagem dos alunos, e a gamificação é uma ferramenta poderosa para isso, causa transformação dentro da sala para o professor, para a direção da escola e dentro de casa para os pais também.